Pessoal, Super Nintendo já pra 30% de desconto. Erronda de Pachinko, 50. Puyo Puyo, 50. King of Monsters, 150. Super Pro Wrestling, 60. Abelha Fera, 120. DK2, 160. Gundam, 50. DK1, 170. Zeldinha, 160. Pô, eu esqueci que jogo é esse, é da Jaleco, ele tá bem zoadinho, tá? 120. Street 2 Turbo, 140. Kirby, 160. Fatal Fury Especial, 120. Super 2, 40. Xinxan, 40. Mano, Jogo de Guerra, 40. Super Mario World, 120. Devia ter guardado. Secret of Mana 2, 120. Gatinho Azul, 70. Chrono Trigger, 160. World Heroes, 90. Wario, 80. Menininha de Vestido 2, 60. F-Zero, 160. Pro Wrestling 2, 60. Super R-Type, 120. Esit Stage, 40. Mickey, 120. Pro Wrestling 3, 60. Sin City, 50. Double Dragon, 140. Melhor que o filme. Yoshi Cookie. Ó, Yoshi Cookie, 80. Cookie é bom, Chachi. Baseball 2, 40. Down the World, 70. Gundam X, 50. Ramameya, 60. Formation Soccer, 50. Esse jogo é bom, é da Banprest. 40 reais. Formation Soccer 2, 50. Final Fight, 180. Super Mario Kart, 180. Derby Stallion 3, 40. Quarta esse aqui que eu vou precisar. Daqui a pouco. Kirby, 140. F1 Grand Prix. Eu tenho uns quatro desses. 70. Power League 2, 40. Slam Dunk 2, 50. Turtles in Time, 250. Dragon Ball Azul, 80. Amazing Tennis, 80. Príncipe da Pérsia. Vou dar uma dica. A Ubi vai relançar. Então, Príncipe da Pérsia. Ó, vai sair um novo da Ubi, você vai atrás dos antigos. Eles vão ficar caros. Príncipe da Pérsia, 120. Ganda de um monte de robozinho, 50. Sanky Fever 2, 40. Mario Kart, 220, porque estava mais barato. Blue Crystal, 60. Sylvalian, 50. Batman Returns, 180. NBA Basquete, 50. Patinco, 60. Rock and Roll Racing, 220. Dragon Ball Amarelo, 80. Eu não sei que jogo é esse. Deve ser um Mario da vida também, 50. Shinshanko Cachorro, 50. Tem aquele samurai, esse é o pai dele, 40. Tem outro Punha Punha aqui, 70. Eu tenho uma outra novidade. Na verdade, não é novidade. Quem é das antigas já viu. Mas tem muita gente nova que ainda não viu. E tenham uma coisa na cabeça. Vocês estão fodidos para pedir isso aqui por correio. Porque tem que ser pacote separado. É chato e vai ficar caro. Porém, você que tem uma game roomzinha, você que tem um quarto aí. O tio vai colocar à venda, porque nessa mudança a gente achou a nossa coleção de pôster. São pôsteres temáticos. Um de cada geração. É um A3. Ele é grosso. Então, eu vou mostrar a coleção. Resident 2. Top Gear 2. Chegou a pizza aí do Adonjolo? Retro Manos aí, obrigado pela pizza. Valeu, rapaziada. Obrigado, bravo demais. Aqui, ó. Ui, tá de dinheiro. Ah, eu tô de dinheiro. Olha o Deus. Caralho. Faz preço, não é? Outro pôster. Até a fantasma lá do... Olha a freira lá. Mais um pôster. Deixa eu terminar de mostrar. Aqui nós vamos. Mais um pôster. Esse é o Dino Dreamcast aí. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Nenhum supera esse pra mim, chato. Nenhum. É isso aí. Ô, cor. Topless. Por exemplo, eu vou tirar de 10,4. Opa. Mãe, hum. Nossa, é pesadona. É isso aí. Top. Mamãe. É o que eu venho te abertes. É o pau. É o que eu venho te abertes. É o que eu venho te abertes. Isso é o que eu venho. é o segundo melhor jogo depois de Quackshot a coleção são 10 posters você vende separado? eu só queria um na verdade eu vendo o preço que você vai pagar eu vou falar já o preço do conjunto e o preço individual o cu juntinho de poster cu juntinho de poster 100 reais 100 reais agora se você quiser só um é 100 reais e aí você ganha outros móveis quaka aí 30 reais e aí Tchau.